Você chega agora, Enal, com o Rodrigo Viana já há um ano e meio como voleiro titular, né? Você já foi acompanhado dele, você já trabalhou juntos. O que muda da época que você era titular? Porque quando ele chega você era titular, agora você chega com ele sendo titular. Como vai ser isso? Como você pretende conquistar essa vaga? Ah, na minha cabeça não muda nada. Eu acho que o Rodrigo está de parabéns por tudo que ele fez no clube. Mas eu chego com aquela ambição de poder jogar, também como o Kleber chega com a ambição de poder jogar. Acho que todo goleiro vem para um clube pensando isso, em fazer parte, em jogar e tal. Mas respeito toda a decisão do nosso comandante, respeito o momento do Rodrigo. E vim para brigar, para esperar o meu momento, para poder fazer o que eu sei fazer de melhor, que é jogar futebol. Doutor Márcio falou que você é um homem de bestiário, já está cotado para um dos capitães do time, então? Se não quiser, não tem um time. Acho que o Marcelo foi eu mesmo. Não, o Marcelo, o nosso capitão. Acho que o capitão é o Marcelo mesmo. Acho que o capitão é o Marcelo, o Marcelo tem essa liderança de anata que é com ele. Eu acho que pode continuar com ele sem problema nenhum. Renan, o Márcio também comentou que você volta mais experiente, né? Depois dessa passagem lá pelo Cuiabá. Então eu queria que você comentasse um pouco como foi esse último ano do Enal, o ano fora do São Bento, em que ele volta diferente do Enal que deixou Sorocaba há uma temporada. Então, o meu ano, posso dizer que foi surpreendente para mim, depois que saí daqui. Não imaginava o que ia acontecer, tudo o que aconteceu. Porque antes de poder sair, o pessoal falava que o Enal só joga no São Bento, o Enal só no São Bento. E graças a Deus foi pro Iabá e acabei lá fazendo boas partidas, fazendo até gol, que foi uma coisa que não vou esquecer já mais. Mas veio o Enal aí mais tranquilo, eu acho. Não perdi aquele ímpeto de vencer, de cobrar, de querer sempre sair vencedor, mais tranquilo, mais calmo, mais família.